A companhia é obrigada a realizar a amortização das debêntures por meio de um único pagamento a seus titulares. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 55. A época do vencimento da debênture deverá constar da escritura de emissão e do certificado, podendo a companhia estipular amortizações parciais de cada série, criar fundos de amortização e reservar-se o direito de resgate antecipado, parcial ou total, dos títulos da mesma série.